O meu desafio é andar sozinho, esperar tempos nossos tínhamos Não olhar pra trás, esperar a paz, me traz a ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia, me ensine a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta, é só em mim Porque tudo que eu tenho é seu amor São de palco, eu te pego agora Por favor, me ensine com o guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho, esperar tempos nossos tínhamos Não olhar pra trás, esperar a paz, me traz a ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia, me ensine a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta, é só em mim Porque tudo que eu tenho é seu amor São de palco, eu te entendo agora Por favor, me ensine com o guardar Meu amor Oh, meu Deus, me traz de volta, é só em mim Ah, meu Deus, me traz de volta, é só em mim Porque tudo que eu tenho é seu amor São de palco, eu te entendo agora Por favor, me ensine com o guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Oh, 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 oh